Oi amiguinhos, inscreve no canal e esteja o seu like. Boi, 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 boi da cara feita Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pega este menino que tem medo de careta Pega este menino que não tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não tem medo de careta Oi amiguinhos Oi amiguinhos Enteja o seu like Boi, boi, boi Boi da cara preta É que este menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta É que este menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi do Piauí 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 Boi do Piauí